Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Ivana. Tudo bem por aí? Bem-vinda. Hoje vamos falar com o professor Marcelo Fernandes, que é um filósofo, escritor, contador de histórias, educador, e vai nos contar sobre a importância da contação de histórias na alfabetização. Sandra Ramon, boa noite. Boa noite, Aline Barros. Tudo bem? Bem-vindos todos. Vamos aguardar um pouquinho a chegada do pessoal. O pessoal está chegando aí. Fernando Aral, também conosco. Boa noite a todos. Bem-vindos. Daqui a pouco o professor Marcelo está chegando e a gente já começa a conversar. Essa sequência de lives que nós temos feito, essa sequência de conversas com professores, educadores, pedagogos, não tem outro objetivo senão o de celebrar o trabalho desses professores maravilhosos que têm feito a diferença nesses tempos tão difíceis, e também de orientar as pessoas, os pais e mães de alunos que estão em casa nesse momento quase sempre sem saber o que fazer para ajudar. O professor Marcelo Fernandes já chegou aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Glorinha Junqueira. Bem-vindos todos. Boa noite, Glorinha Junqueira. Boa noite, Glorinha Junqueira. Boa noite, Glorinha Junqueira. Boa noite, Fernando. Ah, o Fernando Aral é o Fernando do Zenorte, nosso companheiro jornalista aqui do Sorocaba, também conosco. O professor Marcelo Fernandes. Vamos ver se eu consigo chamá-lo aqui para a gente já começar a conversar. Vamos aguardar que o senhor já está chegando. Alá, professor! Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem. Adorei. Você disse que viria fantasiado, eu achei que você estava brincando, mas ele veio mesmo. Que maravilha. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E por aí, como é que estão as coisas? Olha, por aqui, agora está começando a ficar quente. Ah, é mesmo? Estou começando a suar aqui dentro. Que maravilha. Que bom. Que bom. Vamos ver se a gente consegue esquentar os corações de tanta gente necessitada, né? De um pouco de alegria, de um pouco da alegria e do amor que você investe no seu trabalho diário. É porque a gente faz um trabalho de contar história, tem todo um requinte que a gente usa. Eu uso alguns adereços para poder a criançada entender, brincar, poder levar na brincadeira as coisas. Excelente. Então, se a gente vai um pouco fria, a gente acaba a criança ficando um pouquinho meio assim, ah, não, não sei. Perfeito. E aí, quando a gente vai com adereço, é assim, elas grudam mesmo. Maravilha, maravilha. Professor, olha, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar com você, com as pessoas que participam com você aí. Excelente. São tantas entrevistas aí boas, de gente boa aí, muito legal. Só gente bacana mesmo, né? Graças a Deus, viu? Muito legal. Professor, deixa eu começar te perguntando o seguinte. Nós temos visto muita gente, né? Pais e mães de alunos em casa sem saber o que fazer, né? Com as suas crianças que estão estudando, que estão tendo algum tipo de atividade à distância, ou não, né? E aí, muita gente se esquece do potencial que aquelas velhas histórias de infância têm, né? Do quanto elas podem, enfim, entreter, distrair e ensinar, né, professor? Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a importância de contar histórias na educação, especialmente na fase de alfabetização. É, assim, para mim, a experiência, né? Eu trabalhei bastante tempo em escolas, em várias atividades, mas eu sempre fui um ponto fora da curva, né? Como diz o povo, porque eu nunca segui aquela questão da regra, né? No sentido de sempre ser um professor, na sala de aula, aquela coisa. Eu sempre trabalhei meio por projetos, né? Perfeito. Sempre fiz essa ideia de projeto. Então, tudo que eu fui permeando no meu trabalho, eu fui permeando através dos projetos. Perfeito. Assim, até mesmo quando a educadora mexe com aquela escola da ponte, aquelas coisas, assim, de uma escola por projetos. Então, isso na época da faculdade, quando eu estudava, eu estava começando a ler essas coisas, e aí foi permeando um pouquinho as minhas ideias. Perfeito. Então, aí eu fui passando, eu fui acostumando com aquilo, com os objetivos. E aí eu comecei a fazer um trabalho junto com a direção, com a direção pedagógica, de todo o meu trabalho. Então, como eu trabalhei nos salisianos, eles lá têm um chamado bom dia. Então, eles fazem um trabalho de começar a atividade, começar o dia, já ter uma palavra. Então, geralmente, a palavra é do diretor. Sempre era do diretor, né? Então, ele dava aquela palavra de pai, de amigo, uma mensagem para o dia. Então, isso já vai para a criança, para o adolescente, para as pessoas, já vai encucando alguma coisa logo cedo, né? E aquilo ficou em mim, né? Assim, falei assim, puxa, isso aí é uma coisa, um conselho, né? Vamos dizer, né? No fundo. E aí, isso foi permeando um pouquinho o meu trabalho. E aí, eu fui entendendo que a contação da história, contar uma história, você traz alguma mensagem para as pessoas. Perfeito. E a mensagem boa, né? É quem, eu acho que não tem ninguém que possa dizer, assim, que ouviu uma história da vovó. Perfeito, perfeito. Não é? A gente sempre ouve. E sempre tem curiosidade, né? De ouvir a história, né? E a história traz memória, ela traz aquilo que a nossa vida é. Ou muito mais, né? O que a família é. Então, por exemplo, toda família tem uma tradição. Por exemplo, os italianos têm aquela tradição de se reunir, de falar alto, né? Somente o pessoal que fala, né? Assim, alvoroçado, né? E depois tem os japoneses. Quando eles vêm para o Brasil, eles também cultivam essa cultura, tradição, músicas, né? Então, isso a gente vai ouvindo. Alguém tem que passar, né? Alguém tem que transmitir. Perfeito. E às vezes as pessoas, até mesmo o professor, vai falar assim, ah, eu não sou contador de história. Ah, eu não sei contar história. Uma coisa é a gente que faz um trabalho artístico, né? A gente faz um trabalho artístico, você tem diversas técnicas, você tem um estudo, né? Que você faz para você trabalhar com o público, televisão, seja qual for. Agora, quando a gente vai pensando um pouquinho no dia a dia da nossa casa, da nossa casa, do nosso momento, aí a coisa é o que está no coração, né? É aquilo que é vivência, experiência, memória. Então, para a gente trazer isso, né? Até mesmo, às vezes é muito criticado a questão do Paulo Freire, quando ele traz a vida das pessoas dentro da escola, né? Então, eu acho que isso já é uma ideia, já é um pensamento. Trazer para a escola. O salisiano traz um método lá, tem as outras escolas, cada escola tem a sua tradição, né? O objetivo tem a sua tradição, né? Ou o ângulo tem a sua tradição. Então, cada um vai seguindo um roteiro. Então, a palavra, a mensagem, né? Você contar essa história, todo mundo quer ouvir. E, principalmente, as crianças, né? Porque, assim, eu estou lendo bastante coisas, não sei se você conhece, o Severino Antônio. Sim, sim. Ele fala a pedagogia, a poética, né? E ele coloca essa questão da criança, ela aprende por imagem. E eu acho que também a gente aprende por imagem, né? Perfeito, perfeito. A gente também tem essa visualização da imagem, né? Perfeito. E, então, a gente faz uma imagem. Até aqueles pessoas que são deficientes físicos, ele também cria uma imagem. Talvez, aqueles que algum dia viram o mundo, né? Enxergou, é mais fácil. Agora, quem nunca viu, ele tem uma maneira de pensar o mundo, né? Sim. Perfeito, perfeito. E aí, você vai ouvindo as histórias, então, você vai se envolvendo com aquilo, né? E quem não gosta de ouvir uma história, quem não gosta de assistir um filme, né? De ver somente quem que está no auge, hoje em dia, as novelas, né? Então, todo mundo quer assistir novela. Novela é história. Narrativas, né? Perfeito. São várias narrativas. Perfeito, excelente. E, hoje em dia, até você que é jornalista, né? E a questão da televisão, os jornais estão com narrativas. Trabalha a narrativa também. Perfeito. Então, já não trabalha mais a informação jogada, né? Chega lá, joga uma informação em cima. Não, tem uma narrativa. Ele começa pensando em uma coisa, quer, como se diz, às vezes botar um medo, às vezes quer criticar alguém. Então, às vezes, vai assim, vai colocando. É um pensamento do jeito dele, né? Do jeito daquele jornal. Às vezes, a gente vai vendo as pessoas, as empresas, né? Por exemplo, a empresa está usando narrativa, né? Vai vender um carro, não vende um carro. Vende uma história, né? Vai vender uma história. A história com aquele carro, bonitão, você está viajando na praia, né? Às vezes, você pega aquele carro. Eu fico olhando, imaginando, assim, o pessoal compra aquele escarrão grande de pular, até montanha, sei lá, andando no centro da cidade. O máximo que vai ter um obstáculo, um buraco, né? Mas, vendeu a narrativa, né? Do que ela está pensando, né? Que, por exemplo, estou lá na praia, estou nas montanhas, estou isso e aquilo, né? Então, acho que tudo permeia a história, né? Perfeito. E a gente passa um pouquinho nessa questão da história pessoal, da família, os produtos. Todo mundo usa a narrativa. E a questão da narrativa, aí a gente traz uma imagem e aí a gente traz as ideias, traz as coisas que, desde criança até idoso, por exemplo, eu conto história para criança, já contei história para bebê e já contei história para idoso, né? Eu tenho um trabalho que eu faço num asilo, que eu vou lá, né? Continuamente, contando história e a vida fica mais leve com as histórias. Perfeito, perfeito. O professor, você é o senhor storytelling, né? O senhor storytelling. É, o professor é contação de história para mim. Muito bem, muito bem. Professor, você falou no início da nossa conversa da Escola da Ponte, né? Do professor José Pacheco, né? Com todas aquelas posturas diferentes, aquela experiência diferente, aquela abordagem diferente, né? Tratando pessoas como seres únicos, né? Enfim, e hoje a gente tem visto, neste movimento de fazer o ensino à distância, nós temos visto pessoas a favor e pessoas contra, né? As pessoas que são a favor são aquelas que arregaçaram as mangas e fizeram, apesar de todas as dificuldades existentes, estão tentando manter o vínculo dos seus alunos com a escola, né? Com as suas atividades escolares. E as pessoas que são contra, elas dizem simplesmente, eu já não fui preparado para isso e para fazer uma coisa para a qual eu não fui preparado, eu prefiro não fazer. E essas aulas perdidas agora que sejam repostas mais tarde, presencialmente, né? Será que o prejuízo, professor, de romper total e completamente o vínculo com essa criança, esperando repor depois o conteúdo perdido, será que o prejuízo não é muito maior do que tentar fazer com que você tenha a mão para manter o vínculo com essa criança com a escola, para tentar, de alguma maneira, ajudar os pais que estão em casa com ela e com todos os problemas, né? Que surgiram por conta dessa pandemia. Será que não seria muito mais fácil tentarmos fazer como que a gente tem? Quer dizer, porque, me corrija se eu estou enganado. Não é preciso muito, muitas ferramentas, não é? Para contar uma história para a criança em casa. É triste, porque as casas têm cada vez menos livros, né, professor? As crianças fora da escola têm tido cada vez menos contato com os livros, né? Enfim, qual é a saída? O senhor vê uma luz aí no fim desse túnel, entre os que são contra e os que são a favor? Há um caminho do meio, professor? Então, eu penso assim, da minha experiência, né? Eu trabalhei na Universidade Metodista, trabalhei no Ensino à Distância há oito anos. Trabalhei no começo, em todos os cursos, depois fui diminuindo, foi mais específico, né? E esse trabalho que eu tive lá era semi-presencial. Então, você ia uma vez por semana e assistia a aula, mas a aula é tudo online. A gente tinha os recursos lá, de data show, um computador em volta. E aí, depois, tinha também laboratório que você podia ir lá, depois estudar a parte. Uma das coisas importantes que eu vejo do Ensino à Distância é a questão da autonomia. Eu acho que é muito difícil se a pessoa não é autônoma, né? Existe aquela questão, né, de, por exemplo, tem gente que gosta de pensar as coisas. E tem gente que gosta de cumprir o pensamento das pessoas, de outras pessoas. Então, não cria. Ela simplesmente é uma pessoa que dá uma ordem e ela cumpre. E ela é uma pessoa que cumpre a ordem. No Ensino à Distância não tem muito disso. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que ir e se virar, né? No sentido, assim, de você ter. É claro que eu vejo, pelo menos lá também, eu passei por isso, é ter recursos, primeiro, para você ter um meio para você se acostumar com aquilo, uma tela grande, alguma coisa assim que seja fácil, um computador que funcione, né? Se você pega aquele computador antigo, aquela coisa que não roda, que você fica lá girando. Quem participou daqueles primeiros IBMs da vida, eu cheguei a pegar e trabalhei. E aquele negócio que não girava, não andava, demorava um século. Sistema DOS. Hoje a gente, é, né? O DOS. Vamos esperar rodar o DOS para aparecer a telinha. Hoje aparece lá já direto, né? O celular já aparece, né? Então, a gente tem essa experiência de que a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Por exemplo, hoje em dia tem que ter paciência. Nós não estávamos preparados para a maneira que veio. Mas aí está aí. Então, precisa um pouco de autonomia. Autonomia do aluno e autonomia da escola, do professor, que precisa correr atrás para ver o que pode. Mas eu penso, sim, que também tem que existir empatia, né? Por exemplo, a grande dificuldade, por exemplo, nas escolas de ensino à distância, às vezes ele quer um número. Quer um número de alunos. Então, põe lá 100 mil alunos online para um professor. É impossível. Não tem. Não tem como. Isso perde qualidade. E aí vai perder qualidade, vai perder qualidade. Também os pais vão perceber isso. Por exemplo, o professor vai dar uma aula online. Ele precisa ter empatia com a pessoa diante do vídeo. Ele precisa, a escola precisa contratar um professor de teatro e chegar e falar assim, me explica aqui como que faz diante de uma tela. Eu acho que não custa nada uma escola chegar e pegar e ensinar o professor que tem dificuldade. porque se ele não quer, eu nunca aprendi isso, nunca fiz isso. É claro, então você vai aprender. Eu trouxe um profissional aqui para você. Ele vai te ensinar você a falar em público, através de vídeo. Então, você vai chegar, conversar, como que você vai atingir, por exemplo, criança. Criança, ela vê um desenho, ela conversa com o desenho. O desenho é real para ela. Então, ela assistiu um vídeo, o professor dá um tchauzinho, oi, isso, aquilo. Já cria uma empatia, já cria um vínculo, a criança começa a olhar, ela começa a ver. Por exemplo, hoje, uma narrativa bem ruim, mas que está em alta, eu vejo pela minha filha, que é a questão da narrativa de brinquedo. Você vai no YouTube, tem um monte de pepa, de patrulha canina, aquele negócio de brinquedo. Só tem as mãos das pessoas mexendo e a minha filha fica lá, olhando aquele negócio, fica imaginando. Porque ela cria proximidade. O professor também pode usar algumas técnicas de aproximar da criança, levar um... Quem contar história, um bonequinho, por exemplo, eu tenho aqui meus bonequinhos que eu uso na apresentação. Que foi eu que fiz, eu uso na apresentação. E, às vezes, quando eu faço vídeo das minhas histórias, também eu uso esse recurso. Já é um jeito da criança se aproximar, olhar. Quem tem facilidade com fantoche, melhor ainda. Que tal dar uma aula de matemática com um bonequinho de fantoche do lado? Ele pergunta que ainda é um mais um. Aí o bonequinho, é, sim, sei lá. Excelente, excelente. Perfeito. Então, são ideias que eu acho que a gente precisa aprender, é claro. Mas precisa do que de um profissional para ajudar. Porque a gente está... Está todo mundo correndo, todo mundo querendo se virar. Se vira nos 30, como diz o povo. Então, não é fácil. Não é. A criança tem que aprender. Eu vejo que é um desafio para o professor. Por exemplo, eu vi alguns professores fazendo zoom com criança. Como que é fazer um zoom com criança? A criança olhar para a tela. Tem cinco, seis crianças ali. Ou vinte crianças que é a sala. E o professor tem que... Opa! É complicado. Não é fácil. Tem que encontrar um meio. Como diz, a gente foi pego de surpresa. A tecnologia está aí. Ela está para a gente. Hoje você pode usar um celular, dois celulares. Você pode usar três celulares na hora de apresentar. Eu não sei. Existem infinitos recursos. Que é simples, né? Não precisa ter uma câmera. Antigamente precisava ter aquela câmera da TV. Se olhava uma câmera da TV. Nossa, aquele negócio... Filmava até as rugas lá no fundo, né? Verdade. E hoje não. Hoje tem celular com câmera boa. É pertinho. Você bota uma luz assim mais clara, né? Agora tem pessoas que vai fazer uma live ou vai fazer um vídeo. Ela fica perdida. Que tem, por exemplo, tem professores que têm dificuldade até com microfone. Eu trabalhei numa escola que a diretora, ela não pegava no microfone de jeito nenhum. Ela pegava e mandava para mim. Então, como eu tinha facilidade para falar, então, tudo quanto é recado. Tudo quanto é festa. A diretora vinha para mim. Olha lá. Vai lá. Marcelo vai falar. A informação era muito informação e eu me perdia. Ela vinha do meu lado, falava no meu ouvido. Todo mundo escutava. Olha, fala aquilo. Fala isso. Aí eu falei assim. Olha só para lá. O microfone está aqui. Muito bem, muito bem. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma concorrência brutal hoje em dia pela atenção das crianças, né? Enfim, o livro, neste jogo, nesta briga, quase sempre perde para o videogame, para a TV, para o celular, né? Como é que a gente consegue fazer, professor? Como é que o senhor imagina que a gente possa inserir o livro ou conferir uma importância maior ao livro, na rotina, no dia a dia das nossas crianças? Assim, a questão do livro, ele tem que ser reconhecido como algo importante. Os pais precisam entender isso, que é algo importante. Ele é um brinquedo, por exemplo. O livro tem que ser um brinquedo. Por exemplo, se uma menina gosta de uma boneca, ela pega a boneca, ela anda para lá e para cá, para lá e para cá com a boneca, né? Ela brinca com a boneca, isso. O livro também deveria ser, de alguma forma, ensinar desde pequenininho, deixa ele rasgar o livro quando é pequenininho, né? Dá um copo para os livrinhos baratinhos, sei lá, não sei. Deixa ele brincar, deixa ele rabiscar, deixa ele fazer o que quiser com o livro. Perfeito. Ele vai criar uma empatia com o livro, né? Aí ele criando aquela empatia com o livro, aí você vai, aos poucos, inserindo uma história. Olha, tem um bichinho, tem uma ilustração. Vamos tentar ver, vamos tentar olhar. Então, a criança vai acostumando com o livro. Então, aí tem a bagunça dela no quarto ou na sala, né? Cheio de carrinho, brinquedo, coisa. O livro tem que estar ali no meio, né? Ele tem que ser inserido na rotina da criança, né? E a escola, por exemplo. A escola, ter um livro, né? Toda semana levar para casa, trazer no dia seguinte. Ou, né? A professora vai lá, pega uma historinha, ela conta, ela fala. Olha, esse livro eu gostava tanto de ler. Olha, gente, isso aqui. Eu acho que precisa criar aquele amor pelo livro, né? Mesmo que seja o objeto, né? O objeto físico, né? Porque isso é um início, né? Para depois você... Por exemplo, quantos escritores não começaram com Turma da Mônica, né? Quantas pessoas começaram a ler Gibi, partiram para o romance, depois partiram e foi embora, né? Então, eu acho que a gente precisa dar para as crianças, deixar elas brincar, aproximar e aí aproximar das histórias, né? Aí a mãe que é mais extrovertida, né? Aquela pessoa que já é mais, aí quiser pegar uma capa, né? Um lençol e aí fazer uma encenação da história. E aí você criar essa brincadeira com a criança, uma cabaninha dentro de casa. Então, aí a criança, ela vai usando a imaginação, como eu falei no começo, né? Porque a criança pensa por imagem. Então, se você cria uma imagem para ela, uma imagem empática, ela vai, assim, ela vai entrar na brincadeira, né? E é importante ela, assim, entender, né? Que a brincadeira é importante, né? A gente está numa sociedade aí complicada, né? De fazendo todo mundo seguir a mesma regra, todo mundo tem que prestar vestibular, todo mundo tem que fazer apostila, todo mundo tem que isso, aquilo. Aí vem aquela concorrência, um batendo em cima do outro, né? Eu acho que a gente precisa abrir o leque, né? Abrir o leque de pensamento para outras áreas, né? Para não ter, por exemplo, a gente, todo mundo corre para o mesmo lugar, né? Todo mundo vai para aquele mesmo lugar. Eu acho que a gente precisa fazer outros caminhos, né? Como a gente vê aí tantas pessoas criativas, né? Fazendo coisas diferentes agora na quarentena, usando de vários tipos de criatividade. Eu acho que simplesmente a gente precisa fazer, né? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, né? A questão dentro de casa, né? Como que a criança ficar 24 horas dentro de casa, né? Eu falei assim, tem que criar, né? Uma maneira que a casa vire um encontro de fada, né? Vai ter que virar um encontro de fada. Eu acho que aí vai perder esse preconceito, né? E deixar... Tem um filme que é antigo, que uma vez eu assisti, eu fiquei assim... Mexeu muito comigo, acho que mexe com todo mundo, que a vida é bela. Não sei se você... Roberto Benin, né? Isso. Ele mostra o cara para a criança dentro do nazismo, né? E ele cria um jogo dentro daquele... Do Auschwitz, né? E aí ele cria um jogo e a criança pensa que é um jogo e no final ele ganha, né? Perfeito. Ele perde o pai. O menino ganha o tanque, né? Mas ele ganha. É, e o pai sempre fala, ó, você vai vencer e vai estar em cima de um tanque. E aí ele, no final, ele fica em cima do tanque, né? Que menino. Que foi a vitória. Então, a criança, ela entrou naquele mundo. Para ela, às vezes, nem teve noção de quantas pessoas morreram, o que isso aqui, a tristeza. Mas ela entrou naquele mundo, né? Perfeito, perfeito. Professor, é interessante. Eu vou aproveitar esse ensejo para te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Como trabalhar temas muito, muito tristes com a criança? Temas como o racismo, por exemplo. Vivemos numa sociedade racista. Como trabalhar temas como violência doméstica, né? da qual muitas famílias, muitas crianças, muitas mulheres são vítimas. Mas como trabalhar esses temas difíceis com as crianças na contação de histórias, professor? Então, eu, assim, penso que a gente não tem que ter medo de falar para a criança algumas coisas, né? Por exemplo, Monteiro Lobato. Tem gente que não põe livro de Monteiro Lobato de jeito nenhum na vida da criança. Não, porque é perigoso. Nossa, tem umas coisas lá que não pode, né? Tem assombração, tem a cuca, tem o saci, isso aqui. Então, aí, eu acho que a gente não precisa ter medo, né? Tem que mostrar. E a criança, ela percebe. E hoje em dia, né, principalmente quando quem trabalha com escola sabe que existe abusos, que existe racismo, que existe dentro, na sala de aula, se a professora fizer, assim, uma roda de conversa, ela vai descobrir coisas, assim, que vai ter que ficar travada. As crianças já estão vivendo isso. Eu, pelo menos, assim, percebo o trabalho que eu já fiz, das histórias, né? E tem diversos livros, né? Se você for na internet, digitar no Google, você vai ver muita literatura. O pessoal tem aquele PIFAP, né? Eu acho que, se não me engano, tem um livrinho que fala sobre a questão do abuso. Tem várias, assim, a ONU também tem deixado várias coisas. E a gente pode pegar e ver e mostrar, de uma certa maneira, não precisa mostrar as coisas, mas contar, né, pra criança que existe um mal, que existe várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma historinha que chama O Mistério do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, eu pego meus personagens e ele tem, os três, tem que descobrir onde está as crianças, que elas desapareceram. E aí, é o mistério do ECA que elas transformam em detetives e aí elas vão procurar as crianças, né? Só que eu falo que quem roubou as crianças é o tal do Marvado. Então, é o Marvado. Então, diante da história inteira, eu vou seguindo que o Marvado pegou, que o Marvado fez isso, que o Marvado... Marvado, eu coloquei como uma pessoa má. E na própria ilustração que eu fiz, no desenho, eu fiz somente uma cor, só escura, como se fosse uma sombra, né? Que pode ser qualquer pessoa. Pode ser um tio, pode ser um pai, mãe, né? Quantas mães estão matando filhos, né? Uma situação complicada. Então, qualquer pessoa pode ser. Porque existe uma maldade. E a gente falar maldade pra criançada, explicar isso, elas vão perceber que é o preconceito. E, por exemplo, no caso, as próprias crianças no parquinho, quando você vê brincando, elas veem, elas começam a agir. Precisa ter um educador que intervenha. Isso precisa mesmo. O pai também. A criança falou, tipo, cortou. Na hora. Tem que dar isso, isso explicar pra criança. Não pode. E você não gostaria. Falar da questão da empatia, né? Você gostaria de estar no lugar dela, né? E se colocando. Então, na própria minha história lá, né? Que eu vou colocando. No final, as crianças descobrem que elas estão presas numa olaria e estão trabalhando um escravo lá. E aí, pra salvar as crianças, tem soldados, tem vários protegendo, assim, o lugar, né? e aí entra um cachorro, né? Que é um cachorrinho que eles têm, que se chama Tião. E aí, eles amarram na coleira do Tião e falam pro Tião ir lá avisar as crianças. Então, ele vai. Só que ele é cachorro. E aí, ele vai, mija aqui, vê uma cachorrinha, se distrai. mas ele chega e leva a mensagem. As crianças falam que elas estão ali, estão presas, ele pede socorro. Então, aí, as crianças ligam pra polícia e a polícia entra. É um pouquinho da história. Muito legal. que mostram a questão da violência. Que pode ser violência racista, pode ser violência, né, sexual, violência, qualquer coisa, né? Então, e a gente não tem medo de falar pras crianças e ensinar. Claro que a gente precisa, tem algumas técnicas que a gente precisa, tem coisa que não pode falar. Mas, né, por exemplo, desde falar pro menininho, torneirinha, ó, não pode, né? Isso, aquilo. Então, são coisas que você pode falar. Não tem medo. Porque as próprias crianças, né, elas mesmas trazem história. Eu trabalhei em Campinas e trabalhei numa favela lá em Campinas, na obra social. E eu chegava, assim, a gente tava junto com as crianças, brincando. Eu, assim, ficava brincando com as crianças, tava tudo. Depois, assistente social, vinha e começava a contar as histórias. E eu tava ali junto com uma criança que era filho de um traficante que matou um monte de gente, matou a mãe, matou isso aqui, e ele, aquela criança, viu espancar tal coisa, tal coisa, e apanhou. Então, elas já estavam envolvidas com aquilo. Então, de alguma forma, a gente fala, elas já sabem. E até mesmo não tem classe social, né? A violência também tem. A gente viu recentemente aí na televisão, né? O cara xingando o policial. É uma classe alta, né? A mãe com a criança no colo, a criança vendo, outra menor. Então, como que é o ritmo daquela casa, né? É uma violência o tempo inteiro. Então, não é porque lá na favela tem violência. Ali no condomínio também tem violência. Professor, daqui a mais ou menos uns 30 anos, se o senhor estiver chegando lá nos 50 anos, se o senhor estiver dando história, bastante atuante, contando história e tal, como é que o senhor contaria para crianças em fase de alfabetização a história dos dias que nós estamos vendo hoje? É, eu acho que para eu criar minhas histórias, eu sou muito criativo e eu uso metáforas. Então, eu acho que a gente precisa mostrar, né? É a questão das metáforas. Eu, por exemplo, particularmente, eu olho a nossa situação hoje, ela é um reflexo do passado, né? Se você for olhar o passado, teve doenças parecidas, teve doenças iguais, as pessoas tiveram as mesmas atitudes, Tiveram as mesmas coisas, né? A gente tem aí a gripe aviária, teve a gripe espanhola, teve a, diz que na época lá de Veneza, né? Teve aquela doença em Veneza e ninguém queria fazer quarentena lá em Veneza, todo mundo queria continuar no normal e aí houve uma epidemia muito grande, muito forte, matou muitos, né? Então, eu acho que se o mundo também tem essa relação, né? Já teve no passado, então, a gente ouve e eu acho que lá pra frente a gente também vai contar, né? Mais uma epidemia, talvez, que possa acontecer, a gente não quer, mas a atitude do homem, né? Que a gente vai fazendo, a gente acaba criando outras, né? E, por exemplo, quantos filmes a gente vê de Hollywood, né? Que falou sobre a questão da epidemia, né? Por exemplo, que ele teve um que só ficou um homem, né? Ou até mesmo aquela série do Walking Dead, né? Cheio de... Zumbis. O bicho que vai passando um pro outro, né? Os zumbis, né? E aí, são coisas que a gente pode contar, pode criar uma história de zumbi, por exemplo, de um vírus, né? Que entrou pelo nariz e aí simplesmente ele transformou a pessoa, durou um Hulk, não sei. Então, você pode usar disso pra ensinar a criançada e, com certeza, a gente vai contar outras histórias, né? Perfeito. Professor, muito tem se falado sobre a transformação que as pessoas têm sofrido, têm vivido por conta da pandemia, né? Transformação pra melhor, né? As pessoas estão mais solidárias, né? As pessoas estão dando estão criando formas de ajudar quem precisa. Eu vi agora, né? Esses grupos que criaram uma campanha pra pagar a inscrição do Enem aos jovens que tiveram a sua isenção negada, né? A gratuidade negada. Então, as pessoas estão te ajudando, né? O senhor tem percebido essa mudança nas pessoas com quem você interage? A gente tem mudado mesmo? Você acredita nisso? Bom, assim, a gente vê de tudo, né? Primeiro, a solidariedade é muito grande, a gente está vendo muitas pessoas se dedicando mesmo, tem pessoas que nunca ajudou, tem pessoas que nunca fez nada, está fazendo, está se encontrando, a gente está vendo pessoas necessitadas muito perto de nós, da nossa família, né? E pessoas que a gente está tentando ajudar, está tentando fazer alguma coisa por eles, né? Porque a pandemia pegou todo mundo e pega muito, né? Pessoas que não estavam preparadas e aí simplesmente tem as dificuldades ou quem já estava numa situação complicada, agora piorou mais, né? Então, a solidariedade, eu acho que isso está dentro da pessoa, tem muitas pessoas que são empáticas, muitas pessoas são a ajuda mesmo, porque tem pessoas que eu conheci várias, assim, que ela não pensa nela, ela só pensa no outro, né? Por exemplo, aqui em São José tem um palhaço que a gente brinca com ele, ele é uma pessoa assim, que você vê que ele não faz as coisas por ele, ele faz para os outros. às vezes até a gente tem uns que chamam assim, ela é boba demais, né? Ele ensina, ele ajuda, ele faz, ele quer a pessoa crescer, a pessoa cresce, tem uns que nem olha mais, foge, some, não reconhece. Então, tem pessoas que têm esse altruísmo, vamos dizer, que são muito boas e ajudam e mexem com a gente, né? e o Brasil já teve tantas tragédias aí recentemente do Brumadinho, né? E que já provocou um pouco dessa questão da solidariedade, depois das enchentes em São Paulo, lá no Sul, né? Então, as pessoas estão meio que acostumando, né? A ser solidária. Então, tem até mesmo empresas, né? Que já estão assim com aquela roteiro mesmo, né? De ajudar. e hoje, por exemplo, agora, tem muita empresa que está percebendo que aquela que são, que ajuda os outros, né? É simplesmente provoca um movimento, né? Por exemplo, jogadores, né? Pessoas famosas, né? Tem muitas coisas que acontecem e que as pessoas vão percebendo, vão vendo que é importante, eu vi até na internet a questão do Gugu, né? De doação de órgãos, né? A família do Gugu doou o órgão, disparou o número de pessoas, né? Para doar órgãos também, foi uma, não lembro que o hospital que falou lá que depois da morte dele parece que deu um movimento grande. Então, a gente está acostumando, mas também tem hora que a gente olha para algumas pessoas e a gente vê que parece que o mundo está continuando pior, né? que tem pessoas que simplesmente são egoístas, a gente vê aí os pessoal subindo o preço das coisas, estão passando apuro e o cara vai lá, vai subindo. Eu lembro um exemplo no Rio de Janeiro quando teve uma queda lá em Teresópolis e que caiu uma terra sobre uma favela e simplesmente acabou a água. Os caras subiram o preço assim lá em cima, mas que dobrou o preço da água. ninguém tinha condição de comprar o preço. Então, isso é uma sacanagem, uma maldade humana, ele não vai ficar mais rico ou mais pobre se ele simplesmente botar o mesmo valor, colocar o mesmo que... mas... ganância, sabe, que todo mundo precisa, né? Então, eu acho que também existe essa maldade. A gente vê, por exemplo, na Europa, né? Que fala da comunidade europeia, aquela coisa, cada país se fechou, né? Se fechou, ninguém ajudou o outro. O que eu vi é um outro país, que nem, por exemplo, talvez a Alemanha, um outro que foi lá que recolheu. Aqui no Brasil, a gente vê, tem estados, cidades, que estão passando a puta, chegando 100% de ocupação nos hospitais, e tem os outros hospitais aí parados, vazios de outras cidades e fala que vai ajudar. Não, não pode, não pode. Não tem aquela solidariedade, né? Não tem aquele trabalho conjunto. Então, eu acho que, por um lado, a gente vê muita solidariedade, mas, por outro, a gente tem que saber ponderar, ver, né? Eu sou otimista, acredito que existem muitas pessoas boas. Se não tivesse essas pessoas boas, o mundo ia ser pior, o Brasil ia ser pior, né? Eu acredito e vejo que, assim, muitas pessoas ajudando mesmo. Tem pessoas que ajudando sem aparecer, que às vezes tem gente que vai para o Instagram, põe lá, eu ajudei com uma cesta básica, eu ajudei. Eu acho que isso também não é legal. Eu acho que, simplesmente, você quer ajudar, ajuda, vai lá, mostra que está tendo um movimento, mas não precisa ficar tirando selfie, com um saco, um saco de comida lá, todo ano, uma missa. Eu acho que isso também é meio complicado. É um pouco exibicionista, né? Verdade, é verdade. Olha, a Alessandra, a Alexandre, está dizendo assim, adorei o seu chapéu. Ela entrou aqui para falar e teve uma pessoa aqui que disse que também o Marcelo transforma tudo em histórias, que às vezes eu já te falo o nome dela aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Insta se lima, Marcelo transforma tudo em história. O senhor já falou, o senhor já falou de empatia, imaginação, solidariedade, enfim, são valores, são conceitos, na verdade, que podem ser desenvolvidos na criança por meio da contação de histórias. E, pedagogicamente, o que mais a contação de histórias pode fazer pelo aluno, pelo desenvolvimento desse aluno? Quando a gente trabalha a imaginação dessa criança, o que se desenvolve pedagogicamente nela? Eu vejo que de todas essas coisas que a gente compartilhou aqui, também tem a parte do conhecimento. Por exemplo, os filósofos antigos, como Platão, Aristóteles, eles ensinavam por meio de história. O próprio judaísmo, ele ensinou toda a religião através de história. O cristianismo também usa a história como um meio para você passar valores. Você passa valores, pode passar valores científicos, essa questão dos valores que você vai querer passar, alguma informação, alguma ideia, algum conhecimento, por exemplo, matemática, português, a leitura. Então, aí você pode usar os verbos, brincar, que nem as parlendas, essas coisas que você vai ajudar no conhecimento da criança. E ela saber substrair isso, fazer gerar o pensamento simbólico. Então, isso são coisas que a contação de história ajuda muito. E você contar uma história, usar uma argumentação, principalmente a argumentação. E a criança, quando ela vê uma história, ela se identifica. Então, eu acho assim, às vezes, a gente é muito adulto. E aí, vai criar um livro infantil, cria um livro infantil para adultos. Deixa a mãe ler, a mãe fica assim, emocionada com o livro. A criança, olha, ela não entra, nem sai. Talvez, claro, tenha um sentido, um sentido um pouquinho mais profundo, uma reflexão, precisa de um mediador. Tem livro que tem que ser mediador. A gente vê várias lives falando de livros e precisa de mediador. Precisa alguém explicar, alguém acompanhar. Ou é um livro artístico, por exemplo, um quadro, que a gente vai lá e tem que saber interpretar. Mas eu acho que o livro também, as histórias, pode ser próxima da criança e ensinar as crianças, simplesmente, a se identificar com aquilo, com o dia a dia dela. por exemplo, o Ilan, que é um cara muito legal para a questão de histórias, os livros dele, que fala a princesa só topum. Então, fala do dia a dia, o cotidiano da criança. Então, isso identifica, ela ajuda a entender, a levar uma vida mais leve. Então, essas coisas, assim, ajudam um pouquinho. E a história vai trabalhando nisso. Ela vai trabalhando vários valores e eu uso muito a história para passar valores, para ensinar a ser melhor, a ser bom. Por exemplo, eu tenho uma historinha que chama O Urso e o Pote de Mel, que é a ideia da agressividade, que é o urso que vai brigando com todo mundo na floresta, mas um esquilo vai lá e muda, e consegue mudar o urso com um pouquinho lá de mel, vai colocando e depois ele acaba fazendo amizade e ele para de brigar com todo mundo. Então, são passavolores. Você pode usar da história para isso. Muito bom, muito bom, professor. Olha, a advogada Michele Alves está dizendo assim, Marcelo realizou um trabalho lindo, você realizou um trabalho lindo para crianças lá na OAB. A Alessandra diz assim, olha, as histórias infantis são fundamentais para a construção da linguagem. Falo do letramento, ótima ferramenta. E o José Guedes diz assim, minha linda mãe lia para mim desde que sou, desde que eu era um feto. E a Alessandra complementa, as imagens falam como o Rubem Alves fala, o livro é um brinquedo, como você tinha dito no início da conversa. Essa questão do livro está próximo da criança, deixar esse livro ficar próximo, deixar ela gostar, gostar de ler, gostar de entender, que nem, por exemplo, a minha filha tem cinco anos, ela está nessa fase de alfabetização e ela estava comigo no carro e ela viu lá o nome de uma loja de roupa, de imóveis, e aí ela ficou encantada porque ela conseguiu ler, que é fácil, é a loja 100, não sei se vai falar aqui, mas é o C, o E e o M. então ela analisou o E e o M, ela fez a junção e ela ficou encantada, ela descobriu, ela descobriu o mundo, então, isso, eu acho que quem passa por isso e quer perceber a criança é quem aprende uma língua diferente, ou inglês, nem nós brasileiros, ou alemão, eu nunca fico imaginando falar alemão, eu acho que é bem complicado, ou russo, que você, quando você começa a ler, você começa a descobrir lá a frase, eu tenho um exemplo, vou contar uma historinha aqui, da minha tia, a minha tia casou com um japonês, e a mãe do meu tio, eu não gostava da minha tia, então ela xingava a minha tia em japonês, e eu digo, eu estou pegando a palavra em japonês, em japonês, e ela ficou tão enculcada com aquilo, ela ficou assim, nossa, eu não aguento ver ela falando japonês com o meu marido, então o que ela foi? Ela foi aprender japonês, ela sozinha, ela pegou os livros lá do meu tio, foi estudando, foi estudando, até que ela descobriu os primeiros palavrões dela, que ela estava xingando, aí ela revidou, quando o dia que ela estava falando mal, ela revidou em japonês, aí a velhinha ficou assustada, e ela falou que depois disso, ela nunca mais falou mal na frente dela, ficaram amigas. Caram amigas, né? Que interessante. Professor, outra coisa que eu queria te perguntar, enfim, muitas mães, estão preocupadas em estar fazendo alguma coisa errada neste movimento, de tentar passar atividades escolares, digamos assim, para as crianças em casa, né? As mensagens que a gente lê aqui, eu não sou pedagoga, meu Deus, eu tenho medo de prejudicar de alguma maneira o desenvolvimento da minha criança, quando ela voltar para a escola, e se ela descobrir que ela aprendeu alguma coisa que seja errada comigo, enfim, né? você tem alguma dica para esses pais, para essas mães, enfim, para talvez eles não se preocuparem tanto, já que eles estão fazendo isso com amor, né? E o amor é que é importante? Existem duas coisas, a primeira é a escola, a escola precisa ajudar, né? A escola não pode só jogar na cabeça da família, né? A informação, eu acho que é o papel do professor ensinar, então, se é o papel do professor ensinar, ele tem que usar meios pelo WhatsApp, pelo vídeo, ele tem que falar qual é o sentido daquela atividade, então, por exemplo, ela vai lá, pede para a criança fazer matemática, ou fazer uma outra, uns números lá, um desenho, aí põe no anunciado, fazer tal, tal, eu vejo aqui, minha experiência aqui, fazer tal, tal para a criança, eu tenho experiência, então, eu sei que aquela atividade, eu olho para aquela atividade, eu sei o que é para fazer, agora, um pai ou a mãe, que o dia inteiro está trabalhando, pensando em outras coisas, está correndo atrás de outros, ela não tem como refletir aquela atividade, ela não vai conseguir ensinar para a criança, então, para o pai, eu vou falar assim, para o pai, tenha paciência, né? E cobre da escola, no sentido de que, me dá orientação aqui, me explica essa atividade, eu quero saber como que funciona, né? Como que é essa atividade? para o pai, que não está preparado, o pai não fez pedagogia, o pai não fez, não estudou, talvez magistério, ele está ali no dia a dia, na correria, então, eu acho que a escola precisa ter recursos para poder ajudar ao máximo aquela criança e aquela família, né? Simplesmente, que nem eu vi um exemplo de uma escola lá, acho que não sei se é no Nordeste, a diretora foi na casa da criança, que não tinha internet, e ela estava lá auxiliando, né? Aquela criança nas atividades, que exemplo, né? Que coisa bonita, né? De ela sair do escritório dela e ela foi, hoje tem que ser assim, né? Não tem como, você tem que ir, não é, ah, mas eu não sei como, é simples, um WhatsApp, um áudio, né? Falar, olha, mãe, faz isso, 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 atividade é desse sentido, olha, qualquer dúvida me chama, qualquer dúvida me fala, né? E qual é o sentido? O pai, o papel do pai e da mãe, né? Simplesmente está ali, acompanhando, né? Que nem, por exemplo, essa discussão da homeschool, né? Que agora, fazer escola dentro de casa, será que os pais estão preparados? Não é, não sei como que é, aí eu vou pagar um professor, então você paga, particular, um professor vem, ele entra dentro de casa e vai dar aula para ele, porque o pai e a mãe, hoje em dia, para criança, ensino, pela experiência que eu vejo, os pais estão largando, né? Larga na escola e vai trabalhar, vai fazer, não quer nem pensar em escola, com criança, e quando chega, tem pai que briga por causa de tarefa, né? O normal anterior, né? Que chegava uma tarefinha para fazer em casa, tem pai que fala, que absurdo, eu tenho que fazer tarefa com meu filho, eu já pago a escola, para ele ficar lá, para estudar lá na escola, né? Então, tem essas questões, né? Que também pega um pouquinho, né? Mas, eu acho que precisa, o pai precisa sentir calmo, tranquilo, né? Com a criança, às vezes a criança tem que ver o tempo dela, né? O tempo que ela está ali para preparada, às vezes ela não está preparada para aquele momento, espera um pouquinho, deixa ela acalmar, depois você vai de novo, vai trabalhando isso, porque se sentiu dúvida, liga para a escola, cobra da escola, né? Cobra da escola, olha, me explica como que eu tenho que fazer a atividade, né? E não é só simplesmente jogar e achar que está tudo bem, não é assim, né? Eu acho que as coisas são dessa forma, todo mundo está passando apuro, está todo mundo em apuro, os pais em apuro, a escola em apuro, eu acho que é essa solidariedade que precisa existir da escola e a família, né? Eu acho que essa ponte, hoje, está sendo cobrado isso, né? Acho que está essa questão da gente, pedagogicamente, trabalhar essa relação, né? Da escola e da família, né? Não é simplesmente mais um número, acabou, né? Agora é individual, como que eu vou tratar isso, como que eu vou fazer isso, como que a escola vai lá tentar ajudar, né? A se preocupar, se tem que ter os professores, ficar lá, fiz o conteúdo e tchum, né? Que a orientação pedagógica se resolva, não é assim, né? A gente sabe que não está sendo assim, todo mundo tem que ser solidário, Perfeito, perfeito. Professor, olha, a Alessandra está dizendo assim, olha, eu sou mãe e pedagoga e não sei ser a professora dos meus filhos, estresse aqui, viu? Nessa quarentena sabemos como é difícil, nada é substituir a presença do professor, aprendemos nas relações humanas, está muito difícil para todos, né? Ela está corroborando aí a sua, o que você está dizendo, né? E o ateliê, sua arquitetura, diz assim, precisa da empatia da escola e da família, apoio, auxílio e orientações, precisa dessa ponte. Olha só a gente fazendo, né? A circularidade, né? Você começou a conversa lembrando a escola da ponte, eu achei curioso, né? Essa coisa dela. E ela faz isso, a escola da ponte. E hoje em dia, lá, na época, eu estudei isso aí, um pouquinho lá em 2008, já estava forte isso, né? Essa escola, por projeto, tem escolas que adotou o método, né? Eu conheci escolas que adotou esse método dentro de um roteiro, de apostilas, de tudo, fazendo temas, temáticos, né? Então, por exemplo, naquele ano, vou fazer um ano temático sobre o índio, né? Então, o ano inteiro, a escola, sabe, as matérias foram trabalhando o índio, apresentação sobre o índio, então, foi trazendo isso diante do conteúdo, sem perder a posição do conteúdo, a apostila, sem perceber essas coisas, então, tudo está envolvido, né? Você acaba fazendo, e hoje em dia tem muitas escolas diferentes, tem os métodos Montessori, né? Que já é um outro esquema, que já não é o normal, tem outros, tem o pessoal que trabalha com natureza, escola, misturado lá com jardim, você tem que entrar lá, né? Nessa terra, tem que sentir, então, tem aulas na matéria, então, tem cada escola, e também, por exemplo, aqui em São José, tem agora uma escola que são um grupo de família, então, eles estão lá se juntando e fazendo uma escola, montando uma escola com os objetivos, sem fugir dos objetivos originais da escola, né? E mais com aquelas propostas que eles têm. Então, hoje está evoluindo um pouco mais. Muito legal. professor, olha só, nós estamos falando há quase uma hora, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Ele liga, quando faltam dois minutos, ele liga um cronômetro aqui, um minuto e quarenta e dois. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Pela gentileza, pela generosidade. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, que fizeram observações, perguntas, obrigado de verdade. E eu quero deixar, professor, por favor, esse um minuto e vinte segundos que nos restam para você dar um alô para os seus alunos, seus amigos, colegas de trabalho que estão nos acompanhando aqui, para as famílias com quem você tem contribuído tanto nesses dias tão difíceis, te agradecendo mais uma vez. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar com você aí, agradeço as pessoas que participaram aí, junto com as perguntas e aquelas que vão assistir também, porque tem muita gente que não consegue acompanhar. Eu vi esses dias uma brincadeira que fizeram lá no vídeo, eu não aguento tanta live, falando, mas tenho aprendido muito e a gente tem que passar conhecimento. Esse é o momento da gente passar, ensinar, mostrar o que todo mundo pode contar comigo, o que precisar de contar uma história, contar uma história virtual, tem contação de história virtual, tem escola que está fazendo, então a gente está à disposição, quiser lá entrar no meu canal, pode ir lá, pode ver o meu projeto, sonho de Francisco, que é essa proposta mesmo, de ajudar as pessoas, ajudar a escola, ajudar a passar valores. Nesse momento, a gente precisa cuidar da gente.